Com essa moçada aí, bonita, você é bonita ou não? Nem que seja pela fé, né? Queridos, na minha igreja, se você chamar o pastor Emerson, vão achar que é um pregador de fora. Todo mundo me conhece como Oca, né? Então, estou aqui, sou oca e não sou nenhum cacique, não veio de nenhuma tribo indígena, né? Para sua decepção. Eu sou aquele caso de alguém que recebeu um apelido quando era pequeno e os amigos descobriram o apelido. Sabe aquela coisa bem legal? Isso aconteceu comigo. O que eu menos gostava de ser chamado era de Oca. Por quê? Não tem nada a ver com o caso de índio. A minha irmã, ela fazia bolos de terra, maravilhosos. Chocolate, doce de leite, tudo de terra. E eu provava os bolos para ver se estava bom. Aí tinha uma tia que me chamava de Minhoca. E minha irmã falava, tadinho, não vamos chamar de Minhoca não, chama de Oca só então. Aí um dia meus amigos descobriram isso. Eu tinha uns seis, sete anos. Gente, eu ficava nervoso quando eles me chamavam. E daí, pegou, colégio, descobriram. Quando me converti na igreja, descobriram que era Oca. Um dia que fui ungido pastor, o pastor Márcio me chamou lá na frente. Falou assim, gente, vocês precisam chamar ele de Emerson. Alguns nem sabiam que era Emerson o meu nome até então. Ou de Oca. E daí ficou Oca. Então, mas meu nome é Emerson. É uma alegria estar aqui nessa noite. Eu trago um grande abraço da nossa igreja. Do pastor Márcio, da pastora Nani, que são os nossos pastores. Estamos debaixo dessa liderança. E é uma grande alegria. Tem alguns discípulos que estão aí também, né? Amém. Gente, é uma viagem de São José dos Pinhais até aqui. É o mesmo tempo que eu levo para ir para a praia, eu levo para vir aqui na Batista Alameda, gente. Falei, se é que eu vou para lá, hoje eu vou para a praia, né? Mas é bom demais estar aqui com os irmãos. Em unidade, realmente, por tudo aquilo que Deus quer fazer. Estou aqui com a minha família, linda, maravilhosa. Minha esposa, meu filho, minha filha. Tem uma foto aí da turma. Sou pai de um filho de nove anos, vai fazer nove. E de uma filha que vai fazer quatorze anos. Linda, é quinze, vai fazer quinze, calma, não precisa bater. Bonita, igual o pai, né? E já é líder de célula. Começou uma célula esse ano, em fevereiro. Já vai multiplicar agora, porque não cabe mais gente lá. E já vai ter que multiplicar de tantas moças que têm conhecido a Jesus através da vida dela. E eu sou convertido há quinze anos. Faz quinze anos que eu conheci Jesus. Quinze anos e meio, mais ou menos aí. E, cara, eu sou o tipo de discípulo que você nunca gostaria de ter na sua célula. Era, né? Você jamais ia querer ter um discípulo desse. Eu era o cara que zoava na célula. Eu era o cara que ia bêbado para a célula. A minha missão era destruir a célula. Enviados do diabo. Tipo assim, né? Sabe aquele cara que você fala assim, mas é um capeta, né? Tomara que não venha hoje. Mas Deus colocou um líder abençoado na minha vida, né? Sabe aquela história que crente não desiste nunca? Era esse cara. Foi em dois mil. Estava começando muitas igrejas em célula aqui. E esse cara, ele vinha de perto aqui do Barigui. Ele, às vezes, ia de ônibus para São José dos Pinhais. Imagina se de carro demora, imagina de ônibus, querido. No domingo, era essa célula. À tarde. Porque minha irmã resolveu aceitar Jesus. E ela chamou um pessoal, uns crente doidos, para fazer célula lá na minha casa. Aí eles iam e ficavam assim, não, a gente vai fazer uma reunião rapidinho. E eu falava, ah, mas não vou participar nunca. Eu entrava no quarto. Gente, eu tirava. Quem aqui já é, tipo assim, é crente, mas tipo assim, é desde berço. Nasceu na igreja, já assim. Bastante, gente. Quem se converteu depois? É, meia-meio ainda. Os dois. Nasceu. O Farley falou que é dois em um aí. Mas, gente, eu era o cara que eu tirava sarro do crente. Então, para mim, a impressão que eu tinha do crente era, tipo, se você zoava. Tinha muito de tirar sarro. O pessoal falava em fazer reunião lá em casa, eu botava um rock and roll pesado para zoar, entendeu? Se tivesse qualquer coisa relacionada a isso, eu falava, eu vou bagunçar esse negócio. Então, quando alguém começou a querer fazer uma reunião na minha casa, meu quarto era pintado de preto. Eu era fã de heavy metal. Então, tinha um monte de pôster, assim. Eu não tinha pôster de banda. Era do demônio da banda. É sério, cara. Eles têm lá uns, uns capetinha deles, assim, que já é, faz parte da banda. Então, eu tinha aquilo grudado no meu quarto, assim, gente. Quando um crente chegava perto do meu quarto, ele fazia isso aqui, ó. Ele fazia o sinal da cruz, entendeu? Com medo de já sair endemoniado dali, de tão difícil que era o negócio. Eu lembro que minha mãe, ela já estava indo na igreja. E eu chegava de madrugada, às vezes, em casa, quatro, cinco horas da manhã. E botava uma sonzeira no último, assim. Aí, minha mãe, muito abençoada, ela chegava, bem calminha, e falava assim. Filho, baixa um pouquinho o som que a mãe não consegue dormir. E eu falava assim, ah, tá bom, mãe. Baixava, ela entrava, falava, vamos lá, rock and roll. Daqui a pouco, ela ia de novo. Então, a minha conversão foi debaixo disso. De muita oração, de muita graça de Deus. E eu digo que, às vezes, Deus escolhe uns, realmente, que Ele fala assim. Ah, é você mesmo, meu irmão. É você que gosta de tirar sarro de crente? Eu vou te ensinar o que é ser crente. Eu jamais sonharia estar um dia, num local como esse. Onde as igrejas estão unidas. Falando sobre avivamento, sobre unidade. Eu digo que Deus escolhe vasos, realmente. E eu não sei o porquê eu estou aqui hoje. Mas se eu estou é porque Deus me escolheu. Escolheu a cada um desses pastores e muitos dessa cidade. E eu quero poder compartilhar um pouco de tudo isso que Deus tem derramado. Deus tem feito. E eu creio que Deus tem um avivamento poderoso para a nossa cidade. Eu creio que aqueles, querido, que você fala assim. Esse é difícil. Esse Deus vai usar para a vaso de honra. Esse Deus vai pegar e vai mudar. Vai transformar a vida dessas pessoas. No global, eu estava conversando com um pastor de jovens. Em Birigui, São Paulo. Esse cara está fazendo algo incrível lá. Eu tive, há um ano atrás lá. Eles tinham 80 jovens. No início desse ano, eles tinham 110 jovens. E agora, quando eles vieram para o global, aqui em Curitiba. Eles estão com mais de 800 jovens. Toda a periferia começou a se converter. Um traficante se converteu. E muitas e muitas pessoas que ninguém imaginava. Então, sabe aonde? Dentro da igreja. E está acontecendo um avivamento naquele lugar. E esse avivamento vai acontecer em cada igreja. Em cada lugar dessa cidade, sabe? Os lugares mais remotos, a gente fala assim. Gente, é impossível esse lugar. A igreja vai alcançar esses lugares. Nós vamos até esses lugares. E eu quero falar um pouco nessa noite, sob pressão. Você sabe que o Evangelho, ele está muito relacionado a isso. Quando a gente vai para o texto de Mateus 26, 36. Quando a gente fala sobre pressão, você pensa assim. Cara, pressão é um troço difícil. Você imagina já. A coisa está complicada. Mas nem sempre a pressão é ruim. A pressão, muitas vezes, ela pode tirar o que tem de melhor na nossa vida. E nos impulsionar para algo que é muito melhor ainda. Quando a gente olha para esse texto de Mateus 26, versículo 36, diz. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse. Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Para onde Jesus foi? Para um lugar de pressão. Jesus é o segundo Adão, como a gente conhece. Ele veio consertar todas as coisas que o primeiro estragou. Mas a história do homem começa num jardim. Quando a gente vai lá para Gênesis 2, versículo 7. Fala sobre a formação do homem. E fala que o homem foi moldado. Gente, quem aqui já brincou na areia de fazer bonequinho? Se você não brincou, um dia você vai brincar. Se você não tem filho, um dia você vai ter. Você vai ter que brincar com ele. Ou quando ele está fazendo massinha em casa. Vamos fazer bonequinho, pai. Mas que bonequinho estranho, né? Porque às vezes você não sabe fazer nada. Mas o boneco, ele é moldado com pressão. Você está pressionando, você está fazendo. Você imaginou quando Deus estava te fazendo? Ou o homem lá atrás. Que você já nasceu do ventre. Você fala, nossa, eu não fui feito desse jeito. Eu nasci sobre pressão da minha mãe. Mas o homem, quando foi feito pela primeira vez. Eu imagino Deus montando um bonequinho. E fazendo o homem sobre pressão. Porque fala que depois que ele fez o homem. Ele soprou nas suas narinas. O Espírito Santo veio sobre o homem naquele lugar. E ele passou a ter vida. Porque até então eles fizeram um boneco. O homem, quando nasce, né? Quando você nasceu de mulher. Se foi de parto normal. Foi uma pressão que a tua mãe sentiu violenta. Né? Se você for um bebê muito grande. Você causou pressão dentro dela, na verdade. Essa semana teve uma discípula nossa. Teve um bebê lá. Quase quatro quilos e meio. Isso que nasceu de trinta e seis semanas. Meu Deus do céu. Nasceu um boizinho, né? Andando já. Você não vai nem mamar no colo. Já mama em pé. Mas nasceu como? Sobre pressão. A nossa vida tem a ver com tantas pressões. Quando a gente está falando aqui sobre Jesus. Jesus está há momentos, há instantes, há horas. de ser preso e ser crucificado. E a Bíblia fala que ele foi para aquele lugar do Getsemane. O lugar onde ele foi. Que ele estava debaixo de muita pressão naquele momento na sua vida. Ele estava angustiado na sua alma no que ia acontecer. Ele chegou a fazer uma oração para Deus. Se for possível, passe de mim esse cálice, Senhor. O primeiro Adão, gente. Ele passou pela pressão das mãos de Deus. O segundo, Jesus, estava passando pela pressão do mundo. De tudo o que ia acontecer. De passar pela mão dos homens naquele momento. Ele sabia o que ia acontecer. E dura coisa, a palavra fala, que ia cair na mão do homem. Gente, todos nós aqui vivemos pressão na nossa vida. E é o tempo todo. É pressão que a internet coloca na tua vida. É pressão que as drogas traem. É pressão que o mundo está trazendo. Quantas coisas vêm todos os dias trazendo pressão sobre você. Para te tirar da igreja. Para te fazer pecar. Para te trazer pensamentos de, ah, eu vou desistir. Eu vou largar tudo. Queridos, quantos aqui já não pensaram? Não preciso levantar a mão. Mas em desistir. Em largar tudo. E falar assim, olha. Eu não consigo. É muito difícil. É complicado. Eu não vou conseguir. Queridos, eu pensei muitas vezes em abandonar tudo. Em desistir. Mas todas as vezes que eu olho para Deus. Pelo que Ele fez pela minha vida. Eu falo, não. Eu não posso. Deus tem algo para fazer. Deus nos escolheu. E Ele tem algo muito grande para esse tempo. Quando a gente fala sobre Jetsêmane, ele significa prensa de azeite. Queridos, para se extrair o óleo de uma azeitona, é necessário que ela passe por uma prensa. A nossa vida, nós só somos habilitados a produzir esse azeite. Depois que nós passamos pela prensa de Deus. Nós queremos fluir. Nós queremos avançar. Mas há tanta coisa pressionando a nossa vida. E as vezes a gente está o quê? A gente não está vencendo a pressão. Nós estamos simplesmente cedendo as pressões. As pressões, elas são para te aproximar mais de Deus e te fazer mais forte, jovem. Elas são para produzir milagres. Elas são para produzir um reino eterno. Elas são para te fazer fortes realmente. E não para te fazer desistir. Deus não colocou a pressão como um castigo. Você sabe que um versículo que eu decorei na minha vida, desde que eu me converti, foi 1 Coríntios 10, 13. Gente, a vez que eu ficava assim, nenhuma tentação é maior do que eu posso suportar, nenhuma tentação. Gente, porque eu estava debaixo de pressão. Pensa um cara que se converteu e vivia num mundão. Tudo que você pode imaginar, já aconteceu na minha vida. Já usei droga, eu já fui, bebia tudo que você pode imaginar. Eu me envolvi com tudo, até com uma cumbaria que meu pai me levava quando eu ia visitar ele. Tudo que você pode imaginar, eu me envolvia. Eu pousava fora de casa. Eu era um cara violento, ainda que não pareça. Se eu já bati em você alguma vez, já quero pedir perdão. Talvez você tenha sido capaz, pastor. Você não me viu ainda no UFC, né? Mas, cara, eu andava em turma, em gangue, nós andávamos com um pedaço de pau na mão. Na minha época, com o Tiaco, né? Assistia muito o Bruce Lee, então. Faca. A sorte que não tinha arma na época, assim, para tão fácil como tem hoje. Mas a realidade que a gente vivia era, tipo assim, cara, vamos pegar essa galera hoje. Vamos em tal bairro e vamos quebrar esses caras de cacete. Era assim que foi a minha juventude, era vivendo desse jeito. Era esse o pensamento, era sair e brigar. Hoje, com o que nós vamos brigar? Era dessa forma. Já se vestia de preto, era metaleiro. Então, tipo assim, vamos quebrar tudo, né? Quando eu me converti, as pressões ainda continuavam. Quando alguém olhava torto, cara, minha vontade era quebrar de cacete, entendeu? Mas eu falava, nenhuma tentação, senhora maior, que eu posso suportar. Eu vou vencer isso. Eu vou vencer. Eu lembro que eu me converti, cara, uma semana depois. Tinha uma cervejada na minha empresa, que o meu sócio fez. E, gente, eu sentia de longe o cheirinho dela. Eu pensava, vai descer redondo, mas não. Vou tomar uma coca, vai descer mais redondo ainda. Os caras tudo bebendo e eu tomando coca. E eles falavam assim, que isso? Que isso, orca? Você virou crente? Eu falava assim, é, cristão. Eu não queria dizer que eu era crente, né? Porque a minha imagem de um crente, eu falava, não, sou cristão agora. Sou gospel, né? Aí eu lembro que chegou um amigo meu e falou assim, cara, posso conversar com você? Eu falei, pode. Sentamos, aí ele falou assim, eu fiquei sabendo que você foi para um encontro. E eu falei, cara, quer ver que esse cara é crente, eu não estou sabendo. E ele começou a falar para mim e falou assim, cara, eu estava estudando. Você sabe que se uma pessoa ficar falando muito uma coisa para você, e se falam várias vezes sobre isso, isso acontece com uma lavagem cerebral. Então, podem ter ficado falando, Jesus, 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 na tua mente. E é isso que você está meio pirado assim. E eu pensei comigo, não sabe nada, inocente, né? E graças a Deus esse cara eu ganhei ele para Jesus. Porque eu pude mostrar o que Deus tinha feito na minha vida, e ele não viu por palavras, ele viu por atos. A maior pregação que você pode ter não é essa que você está no púlpito, é a tua vida. É o que você é no dia a dia, cara, é o que você é na tua faculdade, é o que você é no teu bairro, é o que você vai ser quando você pisar dentro de uma favela, é o que você chegar lá e os malucos falarem assim, ei, quem é esse cara? Por quê? Porque senão você vai levar quem Cristo é, amor, graça, perdão, favor e merecido. Meu irmão, nós não merecemos. Não é por quem nós somos, mas é por quem Ele é e por quem Ele vive, que são todas as coisas. Então a maior pregação é essa, é a nossa vida. É o nosso dia a dia, é quem nós vamos revelar, e da forma que nós revelamos Cristo para as pessoas. Caminhar com Jesus, a pressão, meu irmão, é nossa aliada. Na segunda carta aos Coríntios, versículo 7, 5 e 6, fala assim, deixa eu achar aqui que eu estou perdido. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados, de toda forma, conflitos externos, temores internos, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Queridos, está dizendo o que é aqui? O que eles encontraram? Não foi descanso. Foi conflito, foi tribulação, foi luta, foi pressão vindo sobre eles. E isso produzia, sabe o quê, querido? Parece que quanto mais os discípulos sofriam pressão, mais milagre acontecia, e mais Deus se manifestava de uma maneira sobrenatural. Essa semana, a gente veio ouvindo palavras incríveis. Eu falei para eles, falei, gente, não precisa empregar amanhã, vocês já criaram uma onda, eu só vou chegar surfando nela ali, pronto. É só chegar porque o Espírito Santo está nesse lugar. Ao estar aqui adorando a Deus e a banda de Samuel, conduzindo aqui de uma forma incrível, sobrenatural, Deus já está aqui. E Ele está nessa noite, para curar os enfermos, para trazer vida ao que estava perdido, e talvez você entrou nesse lugar realmente com o teu coração aflito, porque você está passando por tribulação na tua fé, todos os dias. mas quando a gente vai lá para Isaías 64,8, ontem, quando o João estava pregando, eu falei, ah não, o cara vai pregar minha mensagem. mas falando sobre o oleiro, no versículo 64,8, onde fala assim, contudo Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o oleiro, todos nós somos obra das mãos de Deus. Nós somos obra da mão dEle. Querido, não tem como fazer um barro, o vaso ali, pegar o barro, e não construir ele, se não for sob pressão. Então Ele vem, Ele amassa, Ele prepara, Ele vai, para depois o vaso ser construído. A verdade é que nós queremos as coisas ao inverso. Mas nós estamos na mão dEle. Existe o tempo certo, Ele está às vezes nos preparando, às vezes tem coisinha que não está legal, às vezes Deus tem que desmanchar de volta, e construir de novo, fazer com que uma nova vida possa surgir ali. Nós estamos debaixo de pressão nessa terra, mas a pressão que nós estamos vivendo, vai produzir vida, libertação, milagre, poder de Deus, as pessoas vão ver isso fluindo na tua vida. Queridos, Deus Ele nos pressiona de todos os lados, mas essa pressão, é para produzir uma vida maior no Espírito. O vaso de barro era usado para conter o óleo. O óleo, quer dizer na Bíblia, autoridade, unção, é esse o valor do óleo, é a presença do Espírito Santo. Então, a nossa vida, nós somos o vaso, que somos preparados pela mão de Deus, sobre pressão, para receber o óleo. Jesus, quando estava na prensa, lá, no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, num jardim, assim como o primeiro Adão, no lugar de prensar, e produzir o melhor azeite, nos mostra, que quando nós estamos sendo pressionados, aí, há um momento, de produzir o melhor azeite. Você sabe, que eu tenho visto, muitos jovens, nesse período, que às vezes, estão passando por tribulação, por luta, por coisa doida, na sua vida, e você fala, meu Deus, cara, como esse cara vai vencer, tudo isso que está acontecendo com ele? E a gente ora, você tem fé, você está acreditando, e você está crendo, que Deus pode fazer, algo sobrenatural, acontecer. Mas, quando essa pessoa, passa por todas essas lutas, e ele vence elas, ele chega lá na frente, o poder de Deus, que começa a atuar, na vida dessa pessoa, é muito maior. Por quê? Porque ele venceu as lutas, ele passou pelas tribulações, e alcançou, o lugar que Deus tinha. E aquilo, produziu um óleo na sua vida, aquilo produziu um mover, um romper do Espírito poderoso. A pressão nos faz habilitados para a glória de Deus. Quanto maior a pressão na sua vida, maior o poder de Deus, querido. Então, quero te dizer uma coisa, se tem pressão, se a coisa está difícil, da glória a Deus. Fala, Oh, Deus, está vindo coisa boa aí. O Senhor vai produzir glória de Deus, através da minha vida, é por isso que eu estou passando por tudo isso. Muita pressão, querido, muita glória. Pouca pressão, pouca glória. É isso. Quer um exemplo claro disso? O pastor Samuel até falou, na terça-feira, quando ele estava pregando lá, ele falou assim, ele estava falando sobre a multiplicação, e eu te digo agora, querido, se não há necessidade, como ele disse, para que multiplicação? A multiplicação só acontece, o milagre só acontece, quando há uma necessidade. Só pode ser um morto ressuscitado, se alguém morrer, vai ressuscitar o quê? Está todo mundo vivo? É aí que o milagre acontece. Sem doença, gente, para que vai orar por cura? Queridos, as pressões desse mundo, são para que Deus possa se manifestar. manifestar a glória dEle na nossa vida, através da nossa vida. É dessa forma que o agir e o poder de Deus começam a operar. É quando você está num culto. É quando você está num ambiente, é quando você está numa casa, é quando você está na rua, e há necessidade. Ali há um ambiente para a glória de Deus se manifestar. Ali há um ambiente, talvez na tua faculdade, não importa o lugar. nós temos feito alguns movimentos com os jovens lá, a gente tem chamado de touch, saindo para as ruas, para tocar as pessoas nos bairros, a gente se reúne, primeiro, para buscar a presença de Deus, ser vasos cheios dEle, e depois nós vamos para as ruas. porque nós somos uma igreja, e acreditamos nisso, que nós temos que sair de dentro das quatro paredes, ir e tocar as pessoas, para levar vida, salvação, libertação, cura. E gente, Deus tem se manifestado de uma forma incrível. Por quê? Porque alguém decidiu sair das quatro paredes, bater nas casas, pegar as pessoas na rua, e falar de Deus. E manifestar essa glória. Quando a gente vai para Romanos 8, e está falando da glória futura, diz lá que a criação aguarda, com grande expectativa, a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Queridos, o mundo está nos aguardando. A gente está nessa semana aqui, e é maravilhoso estar reunido e falar, vem Espírito Santo. E alguns ficam mais doidão, outros são um pouquinho mais contidos, mas nós estamos juntos, entendeu? Só que, o que isso tem que fazer em nós? Nós temos que estarmos aqui, para ser habilitados pelo Espírito Santo, para sair. Porque se a gente ficar aqui dentro, é maravilhoso. E sabe que texto da Bíblia que eu vejo? Eu vejo lá, quando Jesus está lá, e vem Elias, Moisés, e eles estão ali, e Pedro fala assim, seguinte Deus, vamos criar uma casinha, vamos ficar aqui mesmo, ninguém sai daqui. e às vezes dentro da igreja, quando o mover está aqui, a gente quer isso. Uau! Que momento massa. Não queremos mais sair daqui. E realmente, não dá vontade de sair. Mas o mundo nos aguarda. As pessoas estão clamando, e nós precisamos ir levar esse amor. Manifestar o poder de Deus. Levar vida, salvação, querido, se uma pessoa, não tivesse saído da sua casa, cruzado a cidade, chegado lá em São José dos Pinhais, para falar do amor de Deus, será que hoje eu estaria aqui? Talvez não. A questão é que, alguém precisa pagar o preço. Alguém tem que falar assim, eu vou aonde precisar ir pelo Evangelho? Eu vou pagar o preço, eu vou no lugar que for preciso. Gente, a gente tem experimentado coisas incríveis. Primeira vez que a gente saiu, então a gente saiu para dez bairros da cidade, e a minha filha saiu com um grupo, vários jovens, e eles estavam orando por cura, eles chegavam, batiam nas casas, falavam assim, podemos orar por alguém aqui? Tem alguém enfermo? Alguém precisando de uma oração? A gente orientou bem eles assim, que eles precisavam levar amor, não iam repreender ninguém e tal. Mas, claro, se rolasse um demôniozinho ali, já podia, tá, mais um Hollywood aí. Até o GCR estava junto lá, e a minha filha entrou numa casa, estava rolando um churrasco, tinha uns cozidos lá, e daí o pessoal assim, então pode orar aí você. E estava ela, estavam mais uns meninos, e eles foram orar, de repente o cara ficou lá, possesso lá no meio, e na autoridade de Deus, os adolescentes oraram, e o cara foi livre. E o outro já falou assim, uau, também quero isso, entendeu? Mas, gente, quem ia entrar naquele lugar, ia falar do amor de Deus? Quem vai entrar nas casas? Somos nós. É aí que começa a acontecer a manifestação da igreja. a nossa pastora estava em um salão, duas semanas depois, e ela falou assim, a moça que estava fazendo a unha dela, pegou e falou assim, para um rapaz que estava lá, um cara cabeludão, roqueiro, assim, pá, muito louco. Daí, ela falou assim, olha, lembra que eu estava falando, um pessoal que entrou na tua empresa e tal, foi da igreja dela, ela que é pastora, disse que ela já falou assim, ah, meu Deus, o que que aprontaram lá, ele falou assim, olha, eu queria parabenizar, meu Deus, os caras entraram na minha empresa, e falaram assim, nós podemos orar pela sua empresa? Podemos declarar o amor, o poder de Deus nesse lugar, e para que Deus prospere a sua empresa? Ele falou assim, eu fiquei impactado com aquilo, porque eu não precisava de oração nenhuma, eu falei, não, não preciso de oração, ele disse, mas a gente pode orar para Deus prosperar esse lugar? E eles oraram, para que o amor de Deus invadisse, eles só fizeram isso, deram um abraço naquele homem, e foram embora, ele falou assim, aquilo impactou o meu coração, e ali quebrou, toda a resistência que aquele homem tinha com o Evangelho, você sabe que é isso que Deus está esperando? Que a gente fala assim, vamos tomar uma atitude, vamos começar a fazer, porque aí Deus começa a agir, aí Deus começa a levar poder, milagre, ação, e poder do Espírito Santo, queridos, alguns anos atrás, nós vimos uma jovem, ressuscitar, aqui no hospital de clínicas, discípula da nossa igreja, ela foi junto com os missionários para a África, e eu vou resumir bem aqui, porque eu não tenho tempo para contar tudo, mas, ela foi picada por três tipos, de malária, os três piores da África, e ela estava com um pouco de febre, ela não contou para ninguém, pegou o avião de volta para o Brasil, quando chegou aqui, o quadro de febre começou a aumentar, seus pais, mas meu Deus, o que está acontecendo? Levaram no posto de saúde, não sabiam identificar, mandaram ela para casa, o quadro piorou, leva para outro hospital, outro hospital, olha, receitaram um remédio, tomou o remédio, piorou, até que daí, elas chegaram no hospital, e eu falaram, mas o que aconteceu? Me explica qual tem sido o caso dela, quando falaram que ela tinha vindo da África, mandaram direto para o hospital de clínicas, e ali, precisava ser feito um exame, para ver se ela estava com a malária ou não, mas, não tinha o exame ali, o que precisava, para saber se exatamente, que tipo de malária era, levou um tempo, até chegar, e eles conseguirem fazer esse exame, nisso, em poucas horas, essa jovem estava em coma, nós estávamos orando, clamando pela vida dela, os pais desesperados, e, nós reunimos na época assim, mais de 100 jovens, viemos para o hospital, começamos a orar, e o quadro foi muito rápido, não tinha o remédio que precisava aqui, porque há muito tempo, não se ouvia falar sobre malária aqui, e precisava que esse remédio viesse de fora, naquela noite, a enfermeira-chefe, chegou para minha esposa, e falou assim, olha, eu vi que vocês amam muito ela, que vocês estão em muitos, então, eu vou liberar para que alguns, entrem, na UTI, para se despedir dela, ela não passa dessa noite, e nesse momento, começou, de dois em dois, e a minha esposa dando instrução, vocês vão entrar lá, vocês vão orar por cura, vocês vão declarar o poder de Deus, e de dois em dois, foram entrando, gente, numa UTI, que estava lotada, entrou naquele dia, mais de 70 jovens, a fila descia as escadas, eu nunca vi isso, gente, eu quando eu vou orar, como pastor, eu chego lá, o pessoal, cadê a carteirinha, cadê não sei o quê, põe jaleco, põe luva, põe não sei o quê, naquela noite, gente, uma fila enorme, lá fora, nós tudo orando, e declarando, Deus vai agir, o milagre vai acontecer, de repente, essa enfermeira falou assim, para, chega, olha o tanto de gente, que está aqui, que já entrou, não dá mais, e o pessoal entrava lá, gente, se agelhava, falava, profetizava, chegou no final da noite, duas, três horas da manhã, ela despediu a gente, mandou embora, e falou assim, olha, ela não passa dessa noite, leve a família para casa, amanhã eles vão ter muito trabalho, com funerário, e minha esposa perguntou para ela, mas, você tem certeza disso? Ela falou assim, olha, eu estou há 15 anos, nessa ala do hospital, e ela não passa dessa noite, eu conheço o quadro, nós fomos embora, orando, e falamos assim, olha, se o meu celular, não tocasse a madrugada, na hora que eu acordar, eu sei que o milagre aconteceu, gente, nós deitamos na cama, quando eu acordei, tipo, sete horas da manhã, eram umas sete, oito horas, não tocou, gente, o milagre aconteceu, nós saímos declarando, o milagre aconteceu, e o quadro dela começou a melhorar, a melhorar, a melhorar, a mudar, os médicos não sabiam explicar, ela precisava de um remédio, não dava tempo desse remédio chegar, que era para conter a malária, de repente chega, alguém aparece, uma encomenda para a Jennifer, que está precisando, é esse o remédio, a pessoa que pegou, pegou o remédio e levou a entregada, mas quem trouxe o remédio? Não, não sei, era exatamente o remédio que precisava, gente, isso é virídico, isso aconteceu aqui há quatro anos atrás, e o remédio apareceu, tipo assim, Deus enviou o remédio, o remédio não tinha nem saído de Brasília ainda, gente, precisava vir, Deus operou um milagre incrível nessa época, e essa moça voltou a vida, hoje está super saudável, Deus mudou a história dessa jovem, Deus vai usar a tua vida, cara, para mudar a história de muitas pessoas, quando tem pressão, gente, quando as coisas parecem estar difíceis, há um ambiente para o milagre acontecer, nesse lugar, quando você chegar em um lugar, a pessoa falar, olha, aconteceu algo, está difícil, tem problema, se lembre disso, opa, ambiente de milagre, para o milagre acontecer, só precisa que alguém tenha alguma necessidade, e Deus pode operar, Deus pode agir, coisas incríveis podem acontecer, o quanto nós crescemos, gente, num momento de pressão, você nunca vai crescer, você nunca vai experimentar, fora disso, a pessoa, quando ela está passando por um momento de crise na sua vida, é o momento onde ela mais cresce, é o momento onde nós mais aprendemos, é o momento onde nós mais dependemos de Deus, e experimentamos, a tribulação, gente, ela nos faz depender de Deus, quando a gente vai lá para Atos, 14, versículo 22, fala assim, fortalecendo os discípulos, e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus, a verdade gente, é que a tribulação que a gente passa hoje, é diferente da igreja primitiva, ninguém aqui está sendo perseguido hoje, por causa do evangelho, talvez algum, por comentar, por falar dentro da sua faculdade, mas a luta e a tribulação que nós passamos, nessa geração, é um pouco diferente, as tribulações são, de você, negar a sua fé, muitas vezes, a tribulação que você está vivendo, é através da luta, por causa de uma rede social, gente, você quer ver, uma pessoa, a gente, tem buscado ser uma igreja que jejua, que busca o Senhor, muito forte, e, você chega para um jovem, você faz um jejum de alimento, o cara é ponta firme, não, estamos juntos, pastor, é nós, fechou, vamos ficar sem carne, vamos jejuar três dias, o cara compra com você, agora, quando você fala assim, vamos jejuar a internet, fica endemoniado na hora, gente, mas olha, jejuou o Facebook, Instagram, Snapchat, já começa a torcer, já vai caindo, vai saindo na hora, mas olha, é incrível, sabe porquê? porque é isso que está roubando o tempo da pessoa, é isso que consome ele todos os dias, é isso que ele não consegue muitas vezes, ter tempo com Deus, gente, o cara tem tempo para acessar, para atualizar status, para gravar videozinhos de 10 segundos, de 30, de 40, de 50, para postar, para atualizar, mas não tem tempo para ler a Bíblia, para buscar o Senhor, é essa geração que a gente vive, você vai conversar com camarada, você fala, cara, mas e aí, você está conseguindo ter tempo com Deus? Eu falo, não, não tenho, não tenho tempo na verdade, mas ele tem tempo para todas essas outras coisas, o grande inimigo dessa geração, é o inimigo da oração, porque ele sabe, que quando nós entramos nesse lugar de oração, todas as coisas são transformadas, é isso que acontece, gente, quando a gente vai lá, para Daniel, e, eles querem, trazer um decreto, para parar, Daniel, e eles trazem exatamente o quê? Que, a ideia, era fazer com que qualquer um, que se curvasse a outro Deus, que não fosse o rei lá da Babilônia, seria o quê? Morto, seria jogado lá, para os leões, mas isso não intimidou Daniel, e a Bíblia fala que ele foi para onde? Para o quarto secreto, não fala com essa palavra, mas fala que ele foi para um lugar, e ele se dobrou, como fazia todos os dias, queridos, a gente pensa, às vezes quando eu leio esse texto, tipo assim, ah, olha só, eles queriam simplesmente matar, destruir a vida de Daniel, o que eles queriam, era parar a oração de Daniel, querido, quando a gente está posicionado em oração, quando a gente está entrando nesse lugar, de intimidade, de adoração, que é o lugar secreto, milagres começam a acontecer, começa a se despertar, uma geração nova, poderosa, e que vai mudar a história dessa nação, dessa cidade, eu creio, querido, eu creio, aleluia Senhor, Joãozinho é chapa quente demais aí, não é cara, agora olha só, Deus vai levantar, escuta bem isso, Deus está levantando, uma geração, um exército de jovens, que é de oração, que é do Espírito Santo, que é cheio de Deus, e querido, quanto mais pressão tiver vindo na vida desse cara, ele fala assim, mas vai vir milagre, arraçada, com o rodo, vai acontecer coisas sobrenaturais, porque ele é íntimo de Deus, ele é íntimo do Espírito Santo, e ele sabe, que toda essa pressão na sua vida, vai produzir um óleo, um óleo, meu irmão, um óleo do Espírito, que vai arrebentar, com as estruturas do inferno, que vai libertar os cativos, que vai curar os doentes, que nada vai fazer parar essa geração, queridos, por toda a terra, tem se levantado, casas de oração, grupos de jovens, cheios do poder de Deus, em lugares que a gente nem imagina, em lugares que você fala assim, meu Deus, quantas igrejas, gente, eu, há 15 anos que eu sou crente, mas, eu nunca ouvi tanto, sobre movimentos de oração, acontecendo no meio dos jovens, como nós temos ouvido, agora, nessa geração, porém, é a geração que é mais atacada, em todas as áreas da sua vida, é a geração que o inimigo luta o tempo todo, para tirar o tempo delas, porque sabe o quanto o tempo é precioso, e cada minuto, cada cinco minutos, cada hora, que o inimigo rouba de você, jovem, e não te deixa orar, ele sabe que talvez foi um milagre, que deixou de acontecer, foi uma experiência com Deus, que você deixou de ter na sua vida, é isso que o inimigo dessa geração, quer fazer, ele quer te parar, foi isso que tentaram fazer com Daniel, tentaram parar a oração de Daniel, tentaram parar a vida de Daniel, mas ele não vai conseguir fazer isso com você, ele não vai conseguir fazer isso com nós, nós vamos nos levantar, nós vamos mudar a história, dessa geração e da geração, que virá, porque eles verão, um povo que ora, que busca o Senhor, que se derrama na presença dele, e isso vai despertar, uma nova geração, cheia do poder de Deus, amém? Você crê nisso? Queridos, você quer, vencer a pressão? É difícil a pressão? É difícil? Claro que é, mas você quer vencer ela? Vá de encontro, vá de encontro a essa pressão, segunda carta aos Coríntios, 4, versículo 7, ao 9, fala assim, mas temos esse tesouro, em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, queridos, há um tesouro, em vasos de barro, eu e você, somos o vaso de barro, o tesouro, é o Espírito Santo, que habita em nós, e é esse tesouro, que quer se manifestar, é esse tesouro, ainda que haja pressão, ainda que hajam coisas difíceis, acontecendo, ainda que tribulações, se levantem, essas pressões, vão fazer o poder de Deus, se manifestar mais, e mais, e mais, na sua vida, quando Deus te olha, querido, Ele não está vendo, as suas limitações, Ele não está vendo, as suas lutas, Ele está vendo, quem Ele criou para ser, quando Deus está te olhando, Ele está vendo, o teu propósito, Ele está vendo, o lugar que Ele te criou, para você chegar, Ele não está vendo, quem você é hoje, porque quando nós olhamos, a nossa alimentação, todos nós, somos limitados, nós falamos, não há como acontecer, nunca acontecerá, mas Deus, quando olha para nós, Ele não olha, essa alimentação, Ele olha quem Ele te criou, para ser, e o lugar, que Ele te criou, para chegar, para finalizar, se a banda quiser subir, já ir, a Bíblia nos conta, a parábola das dez virgens, aonde cinco delas, eram insensatas, e cinco eram prudentes, e a Bíblia fala que, quando o noivo veio, quando Ele veio para buscar, as suas virgens, a noiva, cinco estavam preparadas, com óleo, e cinco não, cinco tinham óleo, quando o noivo, chamou as cinco virgens prudentes, para entrarem para a bodas, sabe o que habilitou elas? foi o óleo, todas eram virgens, todas tinham a sua lamparina, mas só cinco tinham óleo, existe um lugar, para comprar o óleo, existe um lugar, onde o óleo, é produzido, é na prensa, é no lugar de oração, quando Jesus, estava no Getsemane, óleo, estava sendo produzido, naquele lugar, ali, estava preparando Ele, para tudo que ia acontecer, nessa noite querido, Deus quer nos chamar, para entrar no lugar, onde se compra óleo, para o dia que Ele voltar, e Ele nos encontrar, Ele fala assim ó, tem óleo na tua vida jovem, o óleo está no lugar secreto, é esse o lugar, onde nós compramos, é esse o lugar, que nos habilita, a entrar no lugar secreto, é esse, é isso que nos habilita, é ter o óleo, que se compra, no lugar secreto, nessa noite, o Espírito Santo, quer ver sobre a sua vida, nós somos o vaso de barro, nesse lugar, talvez vasos arranhados, machucados, talvez você entrou quebrado, nesse lugar, mas hoje, esse que nos habilita, para a sua glória, quer vir encher a tua vida, de derramar um óleo novo, quer vir derramar algo, que vai impactar a sua vida, e que vai mudar, toda a geração que virá, você não tem nem noção, do que Deus quer fazer, através de você, você nem imagina, o que já está preparado, para fluir, através da sua vida, se hoje, você se, identifica com essa mensagem, se você tem passado, por pressões, incríveis, na sua vida, e muitas vezes, você pensou, o que eu vou fazer, para onde eu irei, o que será de mim? Deus quer te preparar, como um vaso, e te encher, do tesouro do céu, te encher, do Espírito Santo, para que flua poder, unção, graça, fique em pé, no seu lugar, se você quer, sair do teu lugar, e vir aqui a frente, querido, sai, uma atitude, para Deus, vale muito, em mim, me entrego, em louvor, entrego, em louvor, com teu fogo, em mim, me entrego, em louvor, me entrego, a ti, somente, a ti, reza a vida, o amor, que ilumina a escuridão, esperança, reza a cura, ao ferido, ao ferido, coração, és a vida, o amor, que ilumina a escuridão, esperança, és a cura, ferido, coração, se nessa noite, você sente, grande, que você precisa, ser renovado, pelo Espírito Santo, que você precisa, ser renovado, na sua vida, com seu fogo, desde que ele venha, comece a aclamar, me entrego, em louvor, comece a aclamar, me entrego, em louvor, com teu fogo, em mim, me entrego, em louvor, me entrego, em louvor, com teu fôlego, em mim, me entrego, em louvor, me entrego, em louvor, Com Teu fôlego em mim Me entrego em louvor Me entrego a Ti Eu não me entrego às pressões Mas eu me entrego a Ti Me entrego a Ti Algumas pessoas estavam conduzindo a sua vida aqui Longe do lugar secreto Longe do lugar de oração Eu me entrego Mas hoje Eu me entrego a Ti O Senhor está te chamando para esse lugar, jovem O Senhor está te chamando Ele diz, eu tenho uma unção para habilitar a tua vida Eu tenho promessas para te entregar A um tesouro para ser colocado nesse vaso de barro Eu me entrego Começa a falar para Ele Faça um voto aí no seu lugar Diga para Ele, Senhor, eu quero Eu vou Eu me entrego O Senhor está perguntando a quem enviarei Eu me entrego a Ti Ele está perguntando quem Quem irá por nós Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Envia-me Me entrego a Ti Eu queria que nessa noite Nós pudéssemos fazer algo diferente nesse lugar Você que está aqui na frente Você que quer vir Nós estamos em muitos pastores aqui E nós queremos impor as mãos sobre você Você representa uma geração que vai se levantar em oração, em poder, em graça e autoridade do Espírito Santo para essa cidade Em você está o poder do sim, do não e de vencer todas as pressões dessa terra Nós vamos começar a orar por você enquanto Samuel vai cantando E vamos declarar Só um toque teu Essa é um toque Esse poder Minha vida mudará Só um toque Só um toque teu Eu não sou mais o mesmo Eu não sou mais o mesmo Só um toque Só um toque teu Basta um toque teu Minha vida mudará Eu não serei mais o mesmo Eu não serei mais o mesmo Eu não serei mais o mesmo Se o Senhor me tocar Se o Senhor me tocar Por isso eu me entrego Me entrego a ti Eu me entrego Eu me entrego Me entrego a ti Aumenta o fogo Neste lugar Aumenta o fogo Neste lugar Aumenta o fogo Neste lugar Aumenta o óleo Neste lugar Que a pressão Que a pressão Flua o óleo Da pressão Flua o óleo Da pressão Flua o óleo Através dessa geração Em toda a terra Um som se ouvirá Com choros e gritos Nós vamos bradar Deus Grande És Em toda a terra Um som se ouvirá Com choros e gritos Nós vamos bradar Nós vamos bradar Nós vamos bradar Grande És Que a pressão Flua o óleo Em toda a terra Um som se ouvirá Com choros e gritos Nós vamos bradar Deus Grande Deus Deus Em toda a terra Um som se ouvirá Com choros e gritos Nós vamos bradar Deus Grande Deus Deus Em Curitiba Em Curitiba Curitiba Um som se ouvirá Com choros e gritos Nós vamos bradar Deus Grande Deus Deus Com o teu fôlego Em 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 En Em 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 Me entrego em louvor, com teu fôlego em mim Me entrego em louvor, me entrego a ti Somente a ti Em Curitiba um som, em Curitiba um som se ouvirá Com choros e gritos, nós vamos pra dar Grande é Em Curitiba um som se ouvirá Com choros e gritos, nós vamos pra dar Deus Em toda a terra, o sol se ouvirá Com choros e gritos, nós vamos pra dar Deus grande é Enquanto orávamos aqui, o Senhor Jesus me mostrava muitos jovens Muitos jovens Que não conseguiam se achegar diante da presença dele Porque a pressão é tanta Você não se sente digno Você não se sente puro, limpo Para chegar diante da presença dele É tanto pecado É tanta pressão na sua cabeça Que você acha que não pode Mas o Senhor Jesus nessa noite te diz Que o sacrifício já foi feito O sangue foi derramado Você hoje tem um caminho Um caminho até o trono dele E esse caminho é Jesus O sangue foi derramado O preço foi pago Hoje você tem livre acesso O véu foi rasgado E você tem acesso ao trono de Deus Se achegue a ele O véu se rasgou Você pode Você pode Você pode Você pode O véu se rasgou Grande é Em toda a terra Um som se ouvirá Choros e gritos Nós vamos pra dar Deus Grande é Em toda a terra Um som se ouvirá Com choros e gritos Nós vamos pra dar Deus Grande é Grande 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 Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Cadê o Lucas? Vem aqui Eu queria que você Eu queria que você Eu queria que você Entendesse que Tudo isso aqui Quem fez foi o Espírito Santo Eu queria falar pra você Meu filho Eu queria que você Viesse aqui na frente Por causa disso Deus colocou pra mim Uma palavra Pra te dizer O seguinte Você não está sozinho Michel Vem cá Michel está chapado Você não está sozinho Pastores Líderes É isso aí Eu queria que todos os pastores Dissessem isso agora Vem Michel Vem cá Michel Vem cá Vem cá Pastor Sebastião Vem cá Vem pra cá Todos os líderes e pastores Queridos Isso aqui não está no programa Não Estou nem aí pro programa Mais Fala aí Quero eu fale Vem pra cá Quem é líder de pastores Vem pra cá Vem Guilherme Você está fazendo o que aí Daninha Isso Todo mundo aqui Queridos Eu quero que você olhe pro Lucas O Lucas ele tem Eu vou aproveitar Fazer isso aqui Porque aqui é a Lameda Aqui é a nossa igreja Mas eu quero que você Você vai Você vai lembrar de Jesus agora Mas eu vejo Jesus no Lucas Eu vejo Jesus nesses pastores É muito amor E eu queria que você Antes de você começar a aplaudir Você vai aplaudir ao Senhor Mas antes Calma Calma Mas eu quero que essa igreja Aqui toda Fale pra você Sabe o que? A frase que o Farley acabou de falar Tamo junto Sabe por que? Porque esse cara aqui Com a equipe dele Organizou o Global E foi um evento maravilhoso Que me trouxe um ânimo Até dois mil e Até três mil E eu vi os olhos dele E eu vi os olhos dele fundinho Sabe? Roxo Preto Cansado Incansado Esse menino Nós vamos orar por você agora Você Olha aqui pra mim Você vai ter filhos E a chama Que tá nesse coração Não vai se apagar Na geração futura Não Vai se apagar Não Eu só quero que você fique De joelho aqui Eu não sei Porque eu tô fazendo isso Não Mas não sou eu Espírito Santo Só joelho aqui Eu quero que você Agora ore como se fosse O seu próprio filho Ou seu pai Ou sua mãe Você vai estender as mãos pra ele Talvez nunca ele tenha Alguém tenha feito isso com ele Mas o Espírito Santo Faz essas coisas Ele quebra os paradigmas Ele quebra os medos Ele quebra o roteiro De uma reunião Ele é o dono do culto O culto é pra ele E nós vamos Abençoar esse Meu jovem Que se pastou Abençoado Lucas, tudo que você quiser chorar Você vai chorar agora Aqui aos pés do Senhor Amado Espírito Santo De Deus Nós queremos Senhor Deus Entregar a vida do Lucas No ventre da mãe dele Senhor O Senhor Já o chamou No ventre da mãe dele O Senhor O chamou Amado Espírito Santo O Senhor Tem visto O que esse menino Tem feito Na tua obra Incansável Incansável Senhor Eu profetizo Na vida dele Que ele Jamais Se afastará Do Senhor Não cairá Não voltará Para o Egito Ainda mais A sua geração Futura Será ainda Mais gloriosa Mais cheia De Ti Mais cheia De Ti Mais cheia De Ti E o Senhor Renova Suas forças Pai Enxugue As lágrimas Do cansaço Da fadiga Enxuga Senhor Deus Mas Pai A partir de hoje Ele ganhará Um renovo Do Senhor Para mais Muitos anos Senhor Nesse ministério Junto com Michel Junto com Pascoal E nós declaramos Aqui Senhor Deus Que essas lágrimas A partir de hoje São lágrimas De alegria Alegria Unção fresca Unção nova Alegria Invalível Graça É Quão infalível Amor Tomou o meu Lugar Levou a minha Cruz Sua vida Entregou Para me libertar Jesus Eu canto Tudo o que fez For Amém Gente Quando Deus faz as coisas Deus faz por completo Quando Deus pede um negócio Para a gente fazer A gente desanima Algumas vezes Ano passado Eu desanimei demais Para tentar fazer Semana de avivamento A gente não conseguia Fechar a data Não conseguia fazer Mais nada E aí Deus foi trazendo De volta A mesmo ano A mesma alegria De a gente poder Conducionar com esse movimento Que Deus tem feito De unidade E queridos Hoje Você que estava Desde o começo Percebeu Que o diabo Não está contente Com o que está acontecendo Aqui no nosso meio Gente Não tem uma cidade No nosso país Das conversas Que a gente tem Com os pastores Do Brasil Que está vivendo O que a gente está vivendo Aqui Enquanto o Oca Estava pregando Deus foi trazendo Na memória Quando eu era De uma igreja Em São José dos Pinhais Cadê o Oca? Da Batista Afonso Perno Meu pai era pastor E a galera Ficava falando mal Da comunidade Que ficava levando Os jovens para lá E tudo mais Em nome de Jesus Quero declarar Que isso não vai acontecer Mais no nosso meio Gente E eu quero pedir perdão Oca Porque eu era adolescente E eu entrava nas conversas E nunca fui lá Conhecer a igreja Isso não pode existir Gente E a semana de avivamento Faz parte disso A gente começar A conhecer as igrejas Dos nossos irmãos A orar junto Existem as diferenças Existem Mas Jesus é o único E é aquele que nos une E é aquele que vai resgatar A nossa cidade E vai mexer Nas nossas igrejas E as igrejas Aqui na nossa cidade Vão estar lotadas E abarrotadas De jovens E adolescentes Para a honra E para a glória Do Senhor Jesus As faculdades Já são de Jesus A nossa cidade Vai ser referência Para esse Brasil Para esse país Para esse mundo De um tempo novo De Deus Nesse nosso tempo E não é de uma Ou duas gerações Gente Vai continuar Para a honra E para a glória Do Senhor Jesus Amém Dá a mão Para a pessoa Estar ao teu lado Já que o João Me deu o microfone Aqui Lá na igreja A gente Termina o culto Sempre com Você orando Por alguma pessoa Se você não conhece A pessoa Estar ao teu lado Agora Pergunta o nome dela Se você já conhece Não tem problema E enquanto a gente Está cantando A próxima música Vou pedir para você Orar Por essa pessoa Dos dois lados Se um dos lados É a parede Ora por essa igreja Não tem problema também Tá bom E aí a gente Encerra com uma oração E eu queria pedir Tua ajuda Para amanhã Se encontrar com a gente Olha você já viu O que Deus está fazendo Não viu Chama mais gente Os caras estão perdendo Sabe aquele culto Cara aquele que tinha Que está aqui Então chama Para vir amanhã Para vir sábado também E se você puder ajudar a gente Trazendo um quilo De alimento não perecível também Para amanhã A gente poder dar um presente Para a nossa cidade E deixar lá na igreja A gente vai recolher tudo E no sábado Se você puder chegar Um pouquinho mais cedo A gente vai ter uma campanha De cadastramento De doadores De medula óssea E deixar mais um presente Para a nossa cidade E tentar salvar novas Vidas Você pode ser um agente De Deus também Nesse tempo Amém Olha pela pessoa Está ao teu lado aí Vai orando A gente fizer uma oração E a gente se vê amanhã Lá Noutra igreja também E a gente vai ter uma oração E a gente vai ter uma oração E a gente vai ter uma oração Ó Deus Ó Deus nós te louvamos De todo o coração Por termos essa juventude motivada Vendida aos teus pés Com corações incendiados Pelo teu amor Pelo teu amor Pela tua graça Ó Deus nós queremos ver Fogo Fogo nesses olhos Fogo de paixão Pelas almas Fogo de paixão Por essa cidade Fogo de paixão Senhor Deus Por ti Senhor nós queremos profetizar Que essa juventude Não deixará essa chama apagar Profetizamos que essa juventude Não deixará Que esse amor do Senhor Se esfrie No coração das tuas igrejas Nós profetizamos Que essa juventude Vai Ela fará diferença Nesta geração Nesta cidade Do sul do Brasil A denominação Não falará mais alto Mas o Senhor Jesus Vai falar mais alto A tua palavra Falará mais alto O teu Espírito Santo Voltará A reinar No seio Das tuas igrejas O teu Espírito Santo Ele está sendo Atraído de volta Para o trono Das tuas igrejas O teu Espírito Santo É bem-vindo É bem-vindo É bem-vindo É bem-vindo É bem-vindo É bem-vindo Neste lugar Em nossas vidas Reina Senhor Reina Senhor Reina Senhor Reina Senhor Reina Senhor Reina Senhor E mantenha Esse fogo Essa chama Acesa Em nossos corações Ó Deus Que o amor de Deus O nosso Pai A graça de Jesus O Senhor E o Espírito amado De Deus Seja com você Com a sua casa Com a sua família Em nome de Jesus Amém Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei Que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno, Digno, Digno és Incrível graça é Com infalível amor Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Sua vida entregou Para me libertar Jesus, eu canto Tudo que fez Por mim Aleluia! Aleluia! Deus te abençoe Até a próxima Se Deus quiser Amém 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 Obrigado.